Uma pesquisa realizada em parceria entre o Tecpar e a Adapar está apurando causas da mortalidade de abelhas. Essas pesquisas vão contribuir para a elaboração de estratégias e até políticas públicas para a diminuição destas mortes. Pequenas, elas estão cada vez mais difíceis de se ver. As abelhas, importantes polinizadoras, perderam presença no meio ambiente e as causas podem ser várias. Vale relatar que a abelha não morre só por agrotóxico, existem problemas sanitários e existem problemas de manejo também, que muitas vezes o apicultor acaba passando desapercebido. Vamos relatar o último ano, o último ano teve uma condição climática muito separada, muito diferenciada. Foi um inverno muito frio, choveu demais, primavera, verão, e o frio se estendeu um pouco mais também. Havia, sim, uma necessidade de suplementação dessas abelhas naquele período, porque tinha uma falta de alimento, pouca florada disponível para a alimentação das abelhas. E, além de tudo, chovia demais, a abelha não conseguia se alimentar adequadamente. E a gente percebeu, nesse último ano, um aumento na quantidade de denúncias de mortandade de abelha. E várias delas vinculadas a problemas de manejo. Mas é um fato, sim, que agrotóxico é um grande vilão. A gente tem, principalmente quando se fala em mortandade de abelha, por agrotóxico, a gente sempre lembra do fipronil, né? O fipronil é um ingrediente antiativo de agrotóxico, que realmente ele é muito tóxico para abelha e tem uma série de condições que tem que ser avaliadas. O Gabriel é proprietário de uma empresa de extração de mel em Curitiba. Ele produz abelhas com e sem ferrão para a produção do mel e diz de que maneira a diminuição da população das abelhas pode ser prejudicial para a natureza. Um dos fatores principais é a questão do desmatamento e a questão de defensivos agrícolas e agrotóxicos. Se forem aplicados de forma errônea, podem vir a contaminar plantas, onde as abelhas iam conectar néctar e pólen, e elas são afetadas diretamente por causa disso. Para entender o motivo da diminuição da quantidade de abelhas, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR, em parceria com o Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tecpar, investigam por meio de restos de abelhas, colmeias e vegetação, o que pode ter provocado o problema. E é neste laboratório onde as amostras de plantas, favos e abelhas são analisadas pelos pesquisadores. Aqui é possível tentar descobrir o que pode estar causando a diminuição da população desses insetos. A Alessandra é um dos pesquisadores que investigam o problema. Ela explica como a análise é importante para descobrir o que pode prejudicar as abelhas. A importância dessas análises é que com o resultado a ADAPAR vai poder verificar se essa mortandade foi ocasionada pelo mau uso dos agrotóxicos. E aí descobrir respostas, né? Enfim, é um trabalho essencial que vocês realizam aqui, tudo muito minucioso, mas de extrema importância, né? Exatamente. Os ensaios são de extrema importância para o Estado e nós possuímos os laboratórios bem estruturados com uma equipe experiente na análise de resíduos de agrotóxicos em amostras de produtos agrícolas e amostras ambientais. E para quem precisa da abelha e sabe a importância dela para a produção de alimentos e até mesmo para a polinização em grande escala, diminuir a poluição e preservar o meio ambiente podem ser caminhos ideais para evitar a diminuição da população das operárias. A abelha é um ser muito importante, além de fornecer diversos tipos de alimentos para nós, como mel, própolis, geléria real, pólen, a principal importância das abelhas é relacionada à polinização, onde ela vai gerar, pegar ali na planta o grão de pólen masculino e vai transferir para a parte feminina da flor, gerando a fecundação. Então esse é o principal papel das abelhas, que é a polinização, que é por meio dela que novas árvores, novas plantas vão gerar. Então esse é o principal papel das abelhas.